Alô novinha das seis E ela desce e levanta a poeira no ritmo da capoeira E ela desce, levanta a poeira, no ritmo da capoeira E ela desce e levanta pudeira no ritmo De Capoeira Suiga tadinho E ela desce e levanta a poeira no ritmo da capoeira E ela desce e levanta a poeira no ritmo da capoeira E ela desce e levanta a poeira no ritmo da capoeira Não pare, não pare, não pare.... Não pare, não pare Não pare. E aí Não para 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri